Muito bem, de volta com o TVC agora e neste bloco, vocês já sabem que é o pulseira de prata e as ocorrências policiais. Veja só este fato inusitado. Imagine você estar viajando aí, né? Você não, você é cidadão do bem. Não vai mexer com essa porcaria. Imagine você, o motorista, que está viajando pela BR-158. Tranquilo, numa boa. Eis que lá na frente, uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. Encosta. Aí você encosta, obedece e vai descer do carro e deixa cair vários tabletes de maconha. Eita, lere. Ai, meu Deus, caiu sem querer. Aí não tem mais o que falar. O que é isso, rapaz? Olha aí. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma tonelada e meia de maconha e recuperou este veículo, que é oriundos de furto. Toda a ação aconteceu na manhã de terça-feira na BR-158, quando os policiais... Olha, meu pai do céu. Olha, agora caiu. Viu? Ele abriu e caiu a maconha. Pois é. Está aí, ó. Este carro, inclusive, foi furtado na cidade de São Carlos, interior paulista. E aí estava transportando, olha aí, tudo isso de maconha. O motorista ainda acabou confessando, não tinha mais o que esconder. Olha, vai esconder o quê? Além de uma tonelada e meia de maconha, tem 4,5 kg de skunk. Desculpa. 11,4 kg de skunk e 4,5 kg de rachixe. Ele falou que pegou o carro, né, carro na cidade de Dourados e traria para Três Lagoas. Uma tonelada e meia de maconha foi apreendida. A ocorrência foi encaminhada aí para a delegacia da Polícia Federal aqui de Três Lagoas. Gente, só mais uma vez, diretor, só para você ter noção. Vai falar o quê? Ó, abriu? Olha o tanto de maconha que ele estava te levando. Ei, meu pai do céu. O povo não aprende, né? Aí, ó, poderia estar muito bem uma hora dessa em casa ou procurando trabalho, mas não quis fazer o serviço errado e está lá vendo o sol nascer. Quadradinho, 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 quadradinho. Igual esses tabletes aí que foi apreendido e encaminhado para a delegacia da Polícia Federal. Eu, hein? Cada coisa. Mari Verdana. Há mais de 20...